Você sabia que a mana no universo Ben 10 pode assumir diferentes cores? Ao longo da série clássica, a Gwen, personagem que viria a ser a principal referência no campo de magia para grande parte dos fãs, tinha uma mana azulada. No entanto, com o passar dos anos, sua mana manipulada via magia foi adquirindo uma coloração rosa. Outros personagens podem ter colorações diferentes, como amarelo no caso da Gwen do futuro do Ben 10 clássico, ou até alaranjado no caso do Rex. Acontece que, por confirmação do Dwayne MacDuff, hoje sabemos que a mana na forma pura sempre é da cor rosa. Então por que então outros personagens tem cores diferentes? No caso do azul, isso aparentemente ocorre por inexperiência da extração da energia vital pura. O laranja do Rex, por exemplo, é algo intencional, já que ele adiciona impurezas intencionalmente em sua magia. Já o Estrela Sombria, que também consegue absorver mana, tem seus jatos de energia escuro, pois eles sugam tudo no caminho, inclusive a luz. E se você não sabia disso, dá dois cliques na tela e me segue aí nas outras redes sociais.